993-3212-12 Mande a sua mensagem Comente o que nós mostramos aqui de matéria Do que tá acontecendo na Paraíba do Litoral Sertão 993-3212-12 Ou se você tiver algum problema Uma bronca na sua rua No seu bairro, na sua comunidade Manda também pra gente que nós vamos pra cima Não acredita não? Ah, meu amigo, olha Deixa eu dizer uma coisa a você Aqui no Correio Verdade O povo tem vez e voz de verdade Não é balela não, não é conversa fiada não Quer ver só? Os moradores da rua José Lúcio dos Santos Bairro Funcionários 2 aqui em João Pessoa Pediram nossa ajuda Entraram em contato conosco E disseram o Correio Verdade Pelo amor de Deus A gente dorme e acorda com esgoto passando na porta de casa É mau cheiro É inseto É a gota serena da mulexa dos cachorros Então o que é que nós fizemos? Glaucio Araújo Vamos lá mostrar De volta Na Patrulha da Comunidade Põe na tela Dona Eulália Oi Oi, bom dia Foi aqui, bom dia Foi aqui que chamou a TV Correio Foi, foi aqui mesmo Pois eu cheguei Graças a Deus que chegou Pera, que antes de Eulália falar Eu quero dizer pra vocês O que é que tem tirado o sossego dos moradores Aqui da rua José Lúcio Santos No Funcionários 2 Essa água aqui, minha gente Que tá escorrendo a céu aberto Ela devia cair dentro dessas galerias Essa daqui ó, ainda tá aberta Mas as outras estão todas entupidas Por isso é que a Eulália chamou a gente Mulher, já faz mais de mês Que essa situação tá assim Que antes não tinha essa situação Caia na galeria as águas, né Mas já faz mais de um mês que tá nessa situação E a gente vem ligando e tudo Pra os órgãos, né Pra vir, nada E nada Diz que vem hoje, vem amanhã E só promessa E essa água suja já virou assunto De roda de conversa Também, ela incomoda Todo mundo que mora aqui Toda vez que o carro passa Tralama todinha, ó Olha como tá aqui Deixa eu ver aqui Licença, deixa eu ver Eita Aí traz a lama, a sujeira Pra dentro da sua casa É E rodinha em casa tá Barata, rato O mau cheiro tá horrível Vixe Maria A Cajepa veio Fez um serviço aqui E depois desse serviço que ela fez Entupiu a galeria ali E a gente ficou nessa situação E quando eles estavam fazendo o trabalho De hora em hora eu vim aqui Eu vi que tava errado o serviço Eles até ficaram meio grosso comigo Porque ali, ó A um metro e meio Tem uma boca de lobo ali, ó Aí eles nunca tinham o trabalho De desobstruir ela Abriram esse aqui ao lado Agora sem saída Fizeram só um tanquezinho Não tem saída pra água desse aqui, ó Aí fizeram essa gambiarra aqui, ó Ele vai colocar ali, ó O cabo de vassoura Pra gente saber Cuidado daí Pro senhor não cair Por caridade Pelo amor de Deus Uxite Pera Vixe Maria Peça ajuda aí Da Cajepa Ou da Cainfra Pra vir aqui na rua Pra resolver essa situação De uma vez por todas Porque os moradores Eles não podem continuar Desse jeito Gente Fede demais aqui E além de tudo Previsão Porque é uma caatinga Miserável Pessoal da Cajepa Cajepinha Meu amor Por favor Resolva Ah, Paulo Neto Esse problema é da Cajepa Não É da Cainfra Ah, quem interessa Possa O que eu quero ver É esse problema resolvido Pra que Glaucia Volte lá E não precisa botar Um Meu nome, rapaz Um pegador de roupa No nariz Pra não sentir Essa caatinga E os moradores Principalmente Tá certo? Ela tá louca Pra voltar aí E mostrar o resultado E aqui você sabe Que a gente mostra O jeito que a gente cobra A gente também mostra Quando resolve E você Tá vendo Como nós compramos A sua briga? Glaucia Araújo Está pronta Preparada E querendo Comprar a tua confusão Ir lá Um logo E mostrar o problema E cobrar das autoridades Então manda pra gente 9332 1212